No Nordeste Mineiro, o DR, Departamento de Estradas e Rodagem, ele iniciou o serviço de restabelecimento do tráfego na MG 105, entre as cidades de Crisólita e Águas Formosas. A gente tinha falado disso aqui, né, Fantônio, que tinha um desvio longo, né? Quer dizer que já foi restabelecido. Uma ponte provisória foi a solução encontrada para liberar o tráfego de veículos leves e ambulâncias. Essa aí que é a ponte provisória? Essa aí, né? É, aí você vai contar detalhes. Espero que seja provisória, né, Fantônio? Ô, Nicomedes, essa é aquela provisória que vai, dentro de mais algumas horas, vai ficar definitiva. Em verdade, essas vigas de aço chegaram ontem, elas foram posicionadas no vão aí, para poder, primeiro, após colocar essas vigas, é feito o trabalho de concreto, de concretagem, e depois amarração de todas essas vigas para se passar com o piso, o piso de base, que vai permitir, segundo informações, até a possibilidade de liberação para pedestres, ciclistas, carroças, motos, automóveis, porém, Nicomedes, nessa primeira etapa de liberação do trânsito, veículos pesados de carga, ônibus, ainda não. Mas, pelo menos, aquele alívio dos veículos leves, os veículos pequenos, ou as pessoas poderão passar nessa ponte. A previsão é de que no início da semana que vem. Evidentemente, tudo depende das condições de clima, tudo depende da questão de materiais, porque nós só simplesmente passar o concreto e o tempo de secagem, mesmo sendo um material de secagem rápida, mas, ainda assim, a necessidade do tempo de cura, de testagem para ver. Então, é melhor as pessoas terem um pouco de paciência, porque o serviço que está sendo feito, Nicomedes, vai ser uma solução definitiva. E, também, vão ser instalados bueiros com maior capacidade para evitar que, no ano que vem, já que tivemos dois anos de problemas, que esse seja o último. E, no ano que vem, não tenhamos ou não aconteça mais esse tipo de problema. É a proposta do DR, é o investimento que o Estado está fazendo para resolver esse problema de forma definitiva. Então, a previsão, Nicomedes, é para o início da semana que vem, a liberação do trânsito de veículos leves, Nicomedes. Certo, então, Fantônia. Meu sonho é que um dia não tivesse nenhuma ponte de madeira e nenhuma ponte de gambiarra em um dos lugares. Esse é o nosso desejo. Mas está aí o resultado dos estragos, dessa chuvarada. Você contou dessa novidade, dessa ponte provisória, que vai liberar o trecho, mas falou antes de Campanaro. A gente aproveita aqui, né, Fantônia, para prestar nossa solidariedade a todos os moradores de Campanaro. E, graças a Deus, que a gente não está falando de vítimas. Nossa, isso foi uma coisa que me marcou nesse noticiário desse ano sobre a chuvarada, né? Graças a Deus a gente não está falando aí daquela mortandade, de gente que tenha se ferido demais, né? Passos para Campanaro, nós estamos juntos nessa aí. Obrigado, Fantônia.